Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Maratona de Porto Alegre, competição internacional tem vitória de um queniano e uma gaúcha nas ruas da capital. Um papo com o presidente da Associação Esporte Mais, que tem nadadores convocados para a seleção brasileira. Um deles foi campeão na França esta semana. Viviane Jungblut conquista índice nos 800 metros para o Mundial de Esportes Aquáticos no Japão. E ainda, projetos sociais de ginástica para a terceira idade e basquete para crianças e adolescentes. TV Esportes está começando. Muito bem, TV Esportes no ar. Um projeto das Secretarias de Saúde e Esporte e Lazer de Porto Alegre institui sessões de ginástica para idosos junto às unidades de saúde da capital. O objetivo é associar o condicionamento físico à prevenção e o tratamento de doenças crônicas. Atividade física na porta do posto de saúde. A unidade básica Ramos, no Rubem Berta, integra o novo programa da Prefeitura da capital, que já completa um mês. Levando a prática de exercícios físicos para a rotina de pacientes idosos, hipertensos diabéticos, entre outras doenças crônicas, que se agravaram durante a pandemia. A gente tem uma equipe multiprofissional. A gente vai trabalhar de uma forma interprofissional. Assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos. Na perspectiva, com o objetivo de melhorar esses indicadores dentro da cidade de Porto Alegre. Os enfermeiros vêm fazendo, tanto no domicílio quanto nas unidades de saúde, uma avaliação multidimensional, fazendo anamnese junto com os educadores físicos, para poder avaliar qual é a condição de saúde desses usuários que estão nas unidades de saúde na cidade de Porto Alegre. E, a partir disso, traçar um plano visando a melhoria das condições de saúde desses usuários. Quando chegar no final, a gente vai poder ver o que realmente melhorou na vida dessas pessoas. Com certeza. O objetivo é promover a saúde, prevenir agravos e melhorar os indicadores de saúde na cidade de Porto Alegre. As unidades ficam nas quatro regiões da cidade e a adesão dos usuários é voluntária. A dona Sandra buscou os exercícios porque sofre com a fibromialgia. A gente vive com dor 24 horas por dia. Não tem medicamento certo. E a gente toma, toma remédio, está sempre com dor. Já levanta com dor, dorme com dor e assim a vida de quem tem fibromialgia, né? Já a dona Marils é cardíaca e, durante a pandemia, viu piorar a hipertensão e desenvolveu a diabetes e a obesidade. Ela começou o processo com a reeducação alimentar e perdeu 12 quilos. Cortei os doces, pizzas, zero. Porque a minha diabetes apareceu depois da pandemia, né? Agora estou com 88 e 200, né? Quero tentar bater mais ainda. Quando a senhora estava com seus 100 quilos, o que o médico dizia para a senhora? Se tu não te cuidar, tu morre. Ou fecha a boca ou vai para uma UTI. Se não, tem que fechar a boca. Ou uma opção ou outra, né? Eu pintei para um positivo, não negativo. A educação física entra para trazer os benefícios do esporte à saúde e também as práticas diárias de vida, limitadas pela idade e as doenças. Coisas que eles não conseguem fazer, tipo, em supermercado, pegar lá uns 5 quilos de arroz, né? Da prateleira, né? As coisas que eles gostam de fazer numa padaria, né? Se movimentar até a padaria, né? Ter uma articulação mais ativa, né? Estar na sua casa, lavar uma loucinha. Tchau, meu bem. Desculpa, lavar uma loucinha, pegar uma vassourinha, qualquer coisa básica eles não estão conseguindo fazer. Na prática, tu traz um fortalecimento muscular, cardiorrespiratório, tem tudo isso que o exercício colabora. Sim, também, também. Até um agora me perguntou, por que eu tenho que levantar os meus braços, né? O que tu acha? Eu disse sim, para que o senhor possa ter uma melhor respiração, né? Que o senhor possa fazer um movimento articular, né? Para não perder esses movimentos. A gente quer implantar, né? Essa sementinha, plantar a sementinha para que ela floresça. Então, eles têm que fazer em casa, né? Então, a gente faz devagar, tranquilamente, uma respiração ativa, né? Está sempre interagindo com eles para que eles possam também levar isso para casa. Exercícios periódicos, como mais um serviço do Sistema Único de Saúde. Para pagar a academia, está o olho na cara? Ou faz com que tu tenha alguma ferramenta em casa, né? E agora está se movimentando aqui no posto. Eu estou, tem que se mexer, não estou encarando, endurece, ferrugem os ossinhos. E tem exemplo também. O seu Getúlio, de 70 anos, está com os exames todos em dia. Ele entrou no grupo para incluir mais uma atividade física na semana, já que para ele, exercício é rotina. Como é que é assim no dia a dia? Procura ir a pé nos lugares, faz isso também? Procura ir a pé, né? O a pé está sempre agitando, né? E vai na academia aqui do bairro? E vou na academia. Se ficar só em casa, vem aqui e já faz o... Sai mais novo, né? Agora, para desporto. O nadador Adenilson Duarte conquistou a medalha de ouro no revisamento 4x50 livre do Virtus Global Games, na última terça-feira, em Vichy, na França. Representando o time Brasil, ao lado de Luiz Bento da Silva, filho, Brutus de Oliveira e Gabriel Bandeira, o Potiguar, de 21 anos, é atleta da Associação Esporte Mais, aqui de Porto Alegre. Além de Adenilson, a ONG teve mais um dos seus nadadores convocados este mês para a seleção brasileira, a gaúcha Susana Scharnardorf, que aos 55 anos disputará, em julho, o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica em Manchester, na Inglaterra. A sexta edição do Global Games termina neste sábado, depois de uma semana inteira de competições em diversas modalidades paradoesportivas. E antes da estreia de Adenilson nas piscinas francesas, a gente conversou com o presidente da Esporte Mais, o Gustavo Torres. Veja como foi. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Orgulho, né? Orgulhoso, né? Os dois atletas aí convocados para a seleção. Primeiro, muito feliz por estar aqui novamente, no espaço aqui da TV Esporte. Muito obrigado por nos receber. Eu digo, esses atletas trabalham muito, é o sonho, eles se perseguem. Estar no Mundial realmente é um sonho para todo mundo. É fruto de muito trabalho, das famílias, dos atletas, da associação, de todos os profissionais envolvidos. E é muito bom poder compartilhar essas conquistas com todos. Então, primeiro, a gente sempre agradece a visibilidade de poder trazer isso. Obrigado, seu nosso papel. Essas notícias e compartilhar as felicidades. Eu vou te pedir uma licença, porque a gente vai ver um depoimento justamente do Adenilson. Que bacana, vamos ver. Tá, vamos lá, vamos acompanhar. Olá, pessoal. Meu nome é Adenilson, da Associação Esporte Mais. Estou muito feliz que eu estou realizando um sonho que eu tinha desde pequeno em participar de um campeonato tão grande como é o Campeonato Mundial, como é os Jogos Paralímpicos. Então, estou muito feliz, vou bater bons resultados, prezo muitas conquistas. Bacana. Bom, tu estávamos falando justamente da viagem que o Adenilson já estava começando, está realizando. Esse Mundial é um dos principais mundiais, é o principal Mundial da classe S14, S14 é da classe de deficientes intelectuais. E ele conquistou essa vaga, então, no último campeonato brasileiro que nós tivemos, CBDI, que era para obter, então, essa classificação. Tem o Global Games, que ele também participará, e tem o Mundial. Eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa diferença. Esse é o principal Mundial para a classe S14. O que a Suzana vai participar, a Suzana Scherendorf, é outro campeonato mundial, o IPC, que enquadra as principais categorias paralímpicas, no qual ela também obteve essa classificação. Agora, na última competição que nós fomos em São Paulo, era a última chance de obter essa classificação. Mas, para isso, ela estava aguardando uma reclassificação funcional. O que é uma reclassificação funcional? As classes, as deficientes são divididas em classes. A Suzana era uma S4 e hoje ela é uma S3. Então, essa reclassificação funcional internacional foi fazer em Singapura, numa outra competição. Então, ela aguardou, então, essa reclassificação funcional para, então, participar desse campeonato e obter a classificação dela, então, para a Manchester, na Inglaterra, poder participar dessa competição. Legal. Motivo também de muita comemoração. Ficamos muito emocionados, porque também é uma conquista muito importante. Uma atleta, a Suzana é de renome, foi uma atleta da natação, depois de muitos anos na categoria triatleta, e agora voltou há muitos anos na natação, com medalha mentalista paralímpica Rio 2016. Então, para ela também é uma conquista, e eu digo, se os atletas estão felizes, nós mais ainda. Legal. Eu queria que tu falasse justamente desse trabalho que a Esporte Mais faz, e desses frutos que são colhidos, justamente, tanto a Suzana, quanto a Denilson. A característica principal da Esporte Mais é uma associação que tem 10 anos de trabalho. Eu digo, começou com duas professoras lá atrás, num colégio especial, e começaram a desenvolver essas atividades com atletismo numa praça. E os anos foram passando, então. É um trabalho de formação de atletas, então, hoje são mais de 100 crianças envolvidas num projeto de formação. Não é só natação, nós temos outras modalidades também. E esse é o foco, é a formação dessas crianças, a partir de quatro anos de idade. Então, o nosso interesse é sempre que essas famílias, essas crianças, encontrem a Esporte Mais, venham praticar uma atividade. O alto rendimento é uma consequência desse trabalho. O rendimento é uma consequência dessa formação. E o Adenilson é uma prova disso, é um atleta que também nos encontrou, veio conversar com a gente, veio fazer parte da Esporte Mais, e está concluindo agora o seu trabalho de rendimento e alto rendimento, está com a sua primeira vaga do Mundial, participou de um campeonato do ASEAN Games, no qual ele também voltou medalhado. Ou seja, esse é o resultado de um trabalho, para que todos possam acreditar nos seus sonhos. Eu digo, os exemplos, essas conquistas que eles estão realizando, também servem de exemplo para esses atletas novinhos, que estão lá, começando o seu desenvolvimento, e percebem, nossa, eu posso chegar lá também. Vocês também chegam a buscar também, a captar, por exemplo, promessas ou destaques? Também tem esse trabalho em Esporte Mais? A gente vem... Por exemplo, a Adenilson, a própria Suzana. O que a gente vem fazendo? A gente vem formalizando parcerias com instituições fortes, que estão desenvolvendo trabalho em conjunto com a Esporte Mais. E aí eu trago o nome, por exemplo, como SESC, Grêmio Náutico União, La Salle, Município de Porto Alegre, Município de Canoas, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, essas parcerias são para que a gente consiga localizar essas crianças, consigam nos encontrar também. Então, eu digo, não só essas instituições, esse trabalho em conjunto com essas instituições, para que, através da mídia e do alcance, a gente consiga alcançar essas crianças, mas também a própria Esporte Mais e seus atletas. A gente está sempre convidando pessoas a integrarem o projeto, ou conhecerem, pelo menos, as famílias ou os atletas virem passar um dia, conhecerem o projeto, e, de repente, se interessarem em participar. É muito bacana. A iniciação é sempre muito emocionante. Às vezes, tem crianças muito novas que nunca tiveram contato com a Água, ou nunca tiveram essa oportunidade, e, para eles, é incrível, para nós, é incrível, para as famílias, muito emocionante. Então, é uma consequência desse trabalho. Rapidamente, como o pessoal pode encontrar a Esporte Mais? Nas redes sociais, por telefone também, como o pessoal pode entrar em contato com a Esporte Mais? A Associação Esporte Mais pode ser... A gente está com alguns contatos... É, o principal canal é o Instagram, então, arroba Associação Esporte Mais. Ali, através do nosso Instagram, vocês encontram o nosso telefone, para contato, ou, se não, por e-mail, que é contato, arroba, associaçãoesportemais.com.br. Gustavo Torres, presidente da Associação Esporte Mais, com essas duas promessas, esses dois atletas aí, na Seleção Brasileira, a Denilson Soares e a Suzana Scharnardorf. Parabéns, obrigado mais uma vez nos atender aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade. Valeu. E nós seguimos na piscina, porque a gaúcha Viviane Jungbluth conquistou o índice para o Campeonato Mundial de Desportes Aquáticos durante o Troféu Brasil de Natação. A atleta do Grêmio Náutico União comemorou a vaga nos 800 metros Nado Livre, com a marca de 8 minutos, 32 segundos e 73 centímetros. O objetivo de Viviane era conseguir a marca exigida para disputar os Jogos Pan-Americanos. Então, o resultado foi ainda melhor do que o esperado. As três primeiras colocadas nadaram abaixo do índice estabelecido. 8 minutos, 37 segundos e 90 centésimos. Gabriele Roncato e Beatriz Disotti, ambas da equipe do Unisanta, carimbaram o passaporte para o Mundial de Fukuoka, no Japão. A competição vai ser realizada entre os dias 14 e 30 de julho. Já os Jogos Pan-Americanos estão marcados para Santiago, no Chile, de 20 de outubro até o dia 5 de novembro. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Muito bem, estamos de volta aqui com o TVE Esportes e o assunto agora é a Maratona Internacional de Porto Alegre. Uma gaúcha e um queniano vencem a prova que movimentou ruas, avenidas e calçadas na capital no último domingo. A reportagem é da Lívia Guilhermano. Foram tantos treinos, meses de preparação, dias de expectativa, até que finalmente chegou o grande momento. Minutos antes da largada, o Eberton de Minas Gerais se aquecia com esperança de melhorar o desempenho. Estou desde janeiro preparando para a prova aí. Sou lá do interior de Minas Gerais. Graças a Deus, hoje estou aqui presente. Vamos ver o que vai dar, né? Três, dois, um, vamos lá! Cinco minutos antes das sete horas da manhã foi dada a largada da categoria especial. Os corredores com deficiência visual iniciaram a prova ao som de aplausos do público. O nascer do sol criou o cenário ideal para o momento mais esperado. Às sete em ponto, atletas de elite e amadores deram início ao percurso de 42 quilômetros e 195 metros. Pela primeira vez, a maratona concedeu 30 mil reais para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo e 10 mil para o terceiro, tanto na categoria masculina quanto na feminina. O triplo da premiação do ano passado, ainda não é o meu ideal, vamos falar assim, eu sempre quero que a premiação seja melhor para que venham os melhores correr aqui. O trajeto incluiu ruas e avenidas do Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e Orla do Guaíba. A prova reuniu mais de 5.100 participantes de 16 países. Com 2 horas e 15 minutos de prova, vem chegando o primeiro colocado. Vestos Cheboy, do Quênia, é o grande campeão da Maratona Internacional de Porto Alegre. Em entrevista à nossa equipe, Vestos Cheboy disse estar muito feliz. Agradeceu ao técnico, aos patrocinadores e ao povo brasileiro. A disputa feminina foi marcada por muita emoção. A gaúcha de Morro Reuter, Marley Willers, ultrapassou a queniana Vivian Kiplegar na reta final. Chegou em primeiro lugar com 2 horas, 40 minutos e 59 segundos de prova. Um resultado muito comemorado. Foi grandioso. Muito difícil hoje conter emoção, né? É a minha cidade, é o meu chão, é a minha terra, é a minha gente. É muito orgulho, com certeza. Estou muito feliz, agradeço a Deus, patrocinadores, amigos, a família. A essa galera aí. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. A Marley é maravilhosa, a gente ama ela, uma mulher guerreira, que trabalha, gaúcha, tem força! Marley! 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 A gente veio atrás de fazer um bom tempo, né? Ela vem treinando muito, se dedicando muito para fazer o melhor tempo da vida, né? E quis o destino que esse melhor tempo da vida fosse desse jeito, em casa, correndo num clima bom. Atletas do Quênia ficaram em segundo lugar tanto no pódio feminino como no masculino. E o Brasil conquistou a terceira colocação nas duas categorias, com Jéssica Pereira e Gilmar Lopes. Teenage Mary! Set up on the day! E depois de transmitir no domingo com exclusividade a Maratona Internacional de Porto Alegre, esta semana o TVA Esportes recebeu a campeã feminina da prova, a Marley Willers. Bom dia, Marley! Muito obrigado! Está com o troféu aí do lado, né? Troféu Armindo Antônio Rosolim. Parabéns! Opa! Sim, bom dia emocionada aqui revendo as imagens, né? Com certeza foi um domingo muito especial, né? De muita emoção, de muita colheita, assim, do que a gente vem plantando aí em todo esse tempo de corrida. Ah, que maravilha! Marley, antes até vou te pedir licença porque tem alguém que quer te passar um recado. A gente vai ouvir ao vivo agora, tá legal? Queria dar os parabéns, né? Para a nossa super campeã, Marley. acho que veio para coroar todo o esforço dela, toda a indicação, toda a luta diária em ter que treinar, trabalhar e conciliar com todas as outras atividades, né? Onde ela faz um trabalho diferenciado para chegar nessa melhor performance, né? Ela sabe o quanto a gente precisou modificar a programação, aumentar volume, o quanto que ela rodou, né? esses praticamente 150 quilômetros de volume semanal e a gente vê que nessa hora valeu muito a pena, né? Chegar nesse momento com essa conquista em casa faz todo o trabalho valer a pena. Então, parabéns, Marley, força brilhante e vamos por novos desafios agora. Maravilha, maravilha. Bom, é um baita recado, uma baita mensagem e fecha esse trabalho que vocês têm feito aí, vocês têm só, claro, só tem frutos a receber futuramente, né? Mas é um baita trabalho dessa dupla, tua e o Júlio, né, Marley? Sim, um abraço para o Júlio, com certeza tem muito do trabalho dele aí nessa conquista, não só dele também, como de todos os meus patrocinadores e apoiadores que acreditam nesse projeto, acreditam na Marley, no esporte, né? É como ele disse, é muita dedicação, a gente se doou muito para tudo isso, não só eu, mas todas as pessoas envolvidas, né? As pessoas que torcem por mim, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Foi muito bacana, assim, não paro de receber mensagens de carinho, então, acredito que era uma carência que a gente tinha de ter uma referência e graças a Deus eu estou sendo essa referência para muita gente, né? Legal, é uma das referências justamente, até na entrega da premiação ali, a Geni, que também é uma referência na Maratona de Porto Alegre, foi também duas gerações, né? Tua agora nova referência também de várias atletas aqui, de várias atletas do Rio Grande do Sul e a Geni também que segue sendo e foi muita referência também no período dela, né? Isso também foi legal ali naquela troca de gerações, eu acho bacana, gente, foi uma imagem que a gente conseguiu captar também que foi importante, né? Sim, com certeza, eu até agradeci muito a ela porque se hoje a gente está aqui podendo representar e da forma que a gente está é porque lá muito tempo atrás ela fez um começo, né? E desbravou tantas coisas aí, imagina a Geni tem, ela comentou 70 anos, né? Exato. Então, imagina a ação da idade da minha mãe praticamente, eu imagino o quanto elas batalharam e o quanto também elas se dedicaram para poder ocupar o espaço delas e deixar esse caminho e esse legado para a gente que hoje eu faço para deixar para as próximas gerações, então, foi um orgulho imenso, né? E é como ontem eu e ela comentamos, 15 anos que uma gaúcha não subia no pódio, então, mais de 30 anos que não se batia o recorde gaúcha então, com certeza foi um domingo mega especial para mim e para o atletismo, né? Gaúcha, com certeza. Ah, que maravilha. Bom, eu queria que tu falasse justamente, rapidamente para a gente assim sobre a estratégia no momento em que tu ultrapassaste a Kibla Gatti, né? Como é que foi justamente esse trabalho ali naquele momento? Como é que foi o trabalho de trajetória e até mesmo para a vitória? Como é que foi a estratégia para conseguir essa vitória? Como é que vocês fizeram essa estratégia tu e o Júlio? Na verdade, a gente é como o Júlio disse, né? A gente redobrou os treinamentos aí teve muita dedicação nos últimos 60 dias muito intensivos em cima dessa prova a gente sabia da superioridade das adversárias, né? Teve a Keniana a atleta da Argentina o pessoal de Minas aí, o pessoal bem forte também a gente sabe que é um grande desafio e eu fui muito consciente assim do que eu queria fazer é claro que não foi muito propício para mim algumas vezes eu treinei na Orla então conhecia um pouco do percurso, né? Mas em primeiro lugar eu vou em todas as provas eu sou muito consciente que primeiro eu preciso fazer o que eu treinei eu preciso me superar para poder pensar em uma estratégia de poder superar mais alguém, né? Então eu fui no meu ritmo dentro do meu ritmo quando eu vi assim que a nossa distância não era muito longa, né? Eu pensei não, vou me manter para sentir como é que é a prova porque 42 quilômetros como diz o Eliud, né? É uma vida então a gente sabe que tem muita coisa que acontece me mantive até o quarto quilômetro no ritmo da atleta da Argentina e fui me mantendo fui me mantendo na prova fui administrando e aí no quilômetro 30 eu percebi que a nossa diferença de distância foi reduzindo e eu vi que algumas duas ou três vezes no quilômetro 30 ela olhou para trás e a gente tem muito essa dos corredores, né? Quando o atleta olha para trás é porque ele está cansado ele está preocupado e aí foi onde que eu me mantive no meu ritmo e aí eu vi que ela reduziu um pouco eu acelerei um pouco e aí no 31 eu encostei bem nela corri quase um quilômetro assim, eu e ela passo a passo porque aí eu fui sentir, né? porque a gente sabe da superioridade deles e aí eu pensei vou sentir qual é realmente a estratégia dela, né? porque às vezes ela poderia avançar ou deixar eu passar e avançar e aí eu me mantive um quilômetro mais ou menos até o 32 senti que ela não vinha aí eu me mantive firme no meu ritmo, né? voltei ao meu ritmo ali dei uma acelerada para passar com bastante confiança e aí fui me mantendo porque aí no 32 você tem que pensar que você tem mais 10, né? e é sempre dizem nos últimos 10 que a maratona acontece mas eu tinha muita consciência eu estava muito bem eu estava me sentindo super bem encaixei bem na prova então estava com a cabeça boa estava muito focada e eu queria muito muito, muito, muito esse resultado eu queria muito bater o recorde gaúcho que era 2 horas e 44 com 02 se eu não me engano então esse era o meu objetivo e aí quando a gente vê que as coisas começam a acontecer e fluir e aí ali depois o quilômetro quando faltavam 8 quilômetros que aí a galera veio comigo a torcida as pessoas me apoiando incentivando a gente tira forças que nem imagina de onde tem, né? é, maravilha com certeza consegui manter um bom ritmo nos últimos 10 e deu tudo certo aí a gente fechou a prova em 2 horas e 40 com 59 coroando essa prova aí com um tempo muito melhor do que eu podia imaginar que eu pudesse alcançar maravilha e cantando Teixeirinha ao final totalmente plena maravilha eu não podia deixar de cantar, né? com certeza legal eu sei quanto que o povo gaúcho tava esperando isso aí o pessoal da corrida de rua que vem me apoiando me incentivando torcendo por mim foi muito grandioso e hoje eu sei que eu não faço só por mim eu faço por eles também pelo atleta amador pela força do interior pelo esporte, né? é muito legal a gente poder tá levantando essa bandeira aí e tá sendo referência bacana Marley Willers vencedora da Maratona Internacional de Porto Alegre parabéns mais uma vez muito emocionante a gente poder narrar e presenciar essa história sendo feita aqui na TVE e também sendo feita aqui em Porto Alegre e portas abertas aí pra futuras conquistas um grande abraço parabéns mais uma vez o assunto agora é inclusão social pelo esporte criado há 22 anos pela Universidade de Santa Cruz do Sul o projeto Cestinha incentiva a prática do basquete por crianças e adolescentes a reportagem é da TV Unisc parceira da TVE na região essa seriedade toda é só até entender qual será a próxima jogada a partir daí tem sorrisos diversão e aprendizado tudo isso praticando esporte é assim que o projeto Cestinha oportuniza que meninos e meninas de 8 a 15 anos vivenciem o basquete a Emily iniciou no projeto este ano tá aprendendo bastante coisa nova que eu não conhecia e eu gosto bastante da tática assim que daí a gente aprende mais até o João está apenas na segunda aula e tem gostado do trabalho desenvolvido dentro de quadra tem sido legal diferente antes eu só treinava em casa daí agora eu tô aprendendo melhor como é que faz as técnicas os dribles e as cestas a participação no projeto que é gratuita está com inscrições abertas a comunidade para participar é preciso que os pais ou responsáveis preencham a ficha de inscrição e que as crianças estejam frequentando regularmente a escola projeto que traz a criança para a iniciação ao esporte ou basquete então traz a criança para o esporte e tira a criança da rua criado há 22 anos o Cestinha é um projeto de extensão desenvolvido pelo ONISC que atende atualmente 240 crianças e adolescentes por enquanto as atividades acontecem somente aqui no município situação que deve mudar em breve se tudo der certo nossa ideia é levar para Venâncio e depois Venâncio daqui a pouco nada impede de nós ir a Veracruz também em mais de duas décadas de história o projeto Cestinha atendeu mais de 22 mil crianças e adolescentes por aqui o propósito não é formar atletas profissionais mas se eles surgirem melhor para o basquete e o TV Esportes vai ficando por aqui a gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre ao meio-dia bom sábado e domingo até lá tchau tchau E aí Tchau